Gente, tem um bebezinho mexendo aqui, viu? E agora eu tenho certeza que tem um bebezinho mexendo. A mamãe tá muito emocionada. Ai, gente, que delícia. Gente, que sensação maravilhosa. Eu tô aqui, ó, só aproveitando esse momento o umbigo começou a sair pra fora. Olha, gente, que sensação, que coisa estranha e ao mesmo tempo gostosa. Meu Deus, eu tava muito emocionada aqui conversando e agradecendo a Deus, gente. Desculpa o barulho da máquina. Não sei se vocês estão escutando, mas a máquina tá se centrifugando agora. E, ai, meu coraçãozinho até acelerou. Corri pra pegar a câmera pra gravar pra vocês. Gente, deixa eu contar. Ai, nem comecei o vlog, né? Mas tô aqui, ó. Ó, gente, barriguinha de 18 semanas. Amanhã eu faço 19. Eu já venho sentindo o bebe mexer desde o começo das 18 semanas. É, assim, sabe, aquilo. Ai, eu tô sentindo o bebe mexer. Mas nem uma hora foi tão perceptível e foi tão forte como agora. Vou tentar mostrar a barriga aqui agora. Aproveitar que ainda tá alto, gente. Do lado de cá, gente, ela tá mais molenga. Ó, e de cá? Tá bem durinho. Não quero nem apertar, gente, porque tá bem mais firme do lado de cá. Tô vendo mais por cima, assim, ó. Parece que tem um carocinho aqui. E aí, tá vendo? Parece que ele tá nesse pedacinho aqui, gente. Tá bem mais firme, né? Em comparação com o outro lado, porque o outro lado tá meio molenga. Ó, desse lado de cá tá molenga. Todo pedaço da barriga do lado de cá tá bem mais durinho, gente. Ai, que delícia. E eu tava aqui mexendo com o trem da faculdade, gente. E aí eu senti um... Sabe quando o estômago dá uma emboladinha? Eu senti alguma coisinha mexendo. Aí eu fui e fiquei com a mão. Eu fui e fiquei com a mão aqui, assim, um pouquinho. Mexendo no celular enquanto eu dei uma pausa. E com a mão parada em cima da barriga. Gente, quando é fé, eu sinto fazendo... Tipo, um... Trançando lá, sabe? Lá dentro. Ai, a sensação é muito estranha. A gente não sei com o que parece. Porque eu nunca senti. Não é gases. Não é nada parecido com gases. Às vezes é, tipo, muito rápido. Gases fica lá... Até se formar, né? Digamos assim. E foi muito rápido, gente. E aí eu fui, parei, olhei, fiquei tentando prestar atenção. E aí, quando é fé, mexe mais um pouquinho. Eu sinto, eu senti. E foi quando eu vi que de um lado ficou... Empedrou a barriga, né? Eu tô sentindo esse lado mais apertado, digamos assim. E eu já venho sentindo essa sensação de... Sabe? Movimentos mais rápidos dentro da barriga. Desde as 16 semanas eu falo... Paula, amor, eu acho que eu tô sentindo mexer. Isso aqui não é gases. Porque lá no comecinho, com 8 semanas, por aí, eu senti bastante gases. Então eu sei bastante a diferença. E é igual o médico falou, né? Qualquer um sabe diferenciar gases de uma outra sensação. E na idade gestacional que eu tô, já... A gente já consegue sentir, né? Esses movimentos e algumas pessoas já conseguem até perceber na hora do movimento. Quando eu olhei, vi que tava um pouquinho mais alto. E aquela sensação de algo apertado desse lado da barriga. Aí eu tive a certeza que era ele. Foi quando eu corri pra pegar a câmera pra mostrar pra vocês, gente. Ai, que fofura. E ontem eu tava sentindo umas tremidinhas. Ele deve estar fazendo alguns movimentos, porque eu tava sentindo. E aí eu falei, amor, tenta sentir. Aí ele falou, amor, eu não consigo. E eu me sinto muito egoísta, sabe? Tipo assim, por que que só eu consigo sentir essa coisa maravilhosa? Mas é porque é interno, né, gente? É muito mais interno do que é externo. E eu tô sentindo porque tá dentro de mim. O Paulo, só colocando a mão por cima assim, ele não consegue sentir o que se passa lá dentro, né? Eu sinto, porque com a mão ou sem a mão, eu sinto se mexer por dentro. E, nossa, agora eu sei que meu bebezinho tá crescendo e tô forte, mãe. Tô muito chapeca já aqui dentro de você. E vou conversar com voz de bebezinho. Ai, gente, e a bairrinha tá só crescendo, olha, tá vendo? Aqui, ó, dá pra ver já que tá fazendo uma voltinha. Olha isso, meu Deus. Eu falei pro Paulo que eu tô com quatro peitos, porque aqui embaixo, ó, gente, tem uma gordurinha, tá vendo? Ó, e o umbigo tá tão rasinho. Olha aí, tá quase saindo pra fora já. Eu não vi aquela linha negra, gente. Isso aqui é só cabelinho mesmo, ó. E eu só queria registrar esse momento pra vocês. Liguei a câmera, mas não sei nem se... Eu quero postar isso, mas... Como é que eu continuo esse vlog? Vai ser um vlog de quê? Meu Deus. E a gente conversou aqui por uns oito minutinhos já. Eu tenho uns oito minutos que eu tô gravando já a câmera aqui. E ainda continua mais duro desse lado, gente. Assim, eu acho que não tem como postar só um vídeo de... Eu gostei desse show. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu nunca pensei que eu ia estar gravando isso. Eu nunca pensei que eu tava compartilhando esses momentos, porque eu nunca imaginei viver tudo isso, gente. Eu sempre quis ser mãe, mas não foi algo que eu ficava me imaginando, né? Até pouco tempo. Eu não ficava me imaginando como seria o dia que eu tivesse grávida, o dia que eu fosse mãe. Até porque era um sonho muito distante de mim. E aí, a partir do momento que eu coloquei no meu coração que eu queria ter um filho, eu não imaginava que seria assim, sabe? Eu não imaginava passar por tanta coisa. Porque na gravidez, cada dia é uma coisa nova. Cada dia é uma sensação nova. É um incômodo novo. É uma coisa gostosa nova. Então, tá sendo muito maravilhoso e muito mágico viver tudo isso. E eu sou eternamente grata a Deus por estar me proporcionando... Tá tendo essa maravilha, né? Tô apaixonada e não consigo parar de falar. E, meu Deus, deixa eu mostrar pra vocês o céu. Começou a atrovejar agora e agora que eu reparei. O céu já tá ficando preto. Ah, que tá vindo chuva por aí, gente. A câmera tem uma claridade boa, né? Mas olha isso, gente. Pela janela, onde escurece um pouco mais por causa do blindex. Dá pra vocês ver o quanto tá escuro. Aí, eu tô aqui, ó, resolvendo exercícios da faculdade. E eu tô aqui, gente, ó. E eu tô aqui, gente. A mamãe tá fazendo carinho aqui porque ela acha que eu tô aqui, desse ladinho. E aqui é minhas perninhas. Antes que eu mudei, que eu girei, né? É a última ultrassom. Tem duas semanas que eu fiz a última ultrassom. Eu esperava ansiosa pro dia que o umbigo ia sair pra fora, né? E tá começando a sair, viu? Eu acho que agora, nas 19 semanas, ele termina de sair o resto. Então, eu vou continuar aqui fazendo meus exercícios. Que eu tenho bastante coisa da faculdade pra estudar. E vocês acompanham aí um pouquinho. Que agora eu vou ter que gravar um vlog. Porque eu quero muito postar esse vídeo. Vou gravar mais um pouquinho aí pra não ficar só mostrando. E só falando a minha felicidade. De ter sentido, baby. De ter visto. E de ter... Ai, que delícia, gente. Que maravilha. Cadê você? Parece de novo. Música... Música... Pessoal, não é todo dia que eu estudo desse jeito não, tá? Que isso aqui acaba com a coluna. Geralmente eu estudo na mesa. Hoje que eu quis ficar um pouquinho aqui na sala mesmo. Mudar um pouquinho de ambiente. Porque já tava enjoada. Já tava enjoada. Então eu tô aqui agora having alguns slides. Fazendo algumas anotações importantes. Terminei de fazer um exercício de uma outra matéria. Passei pra essa matéria também. Mas já é seis horas. E eu tenho que me arrumar pra ir pra faculdade. Então, vou deixar ali um pouquinho. Vou ver o que eu tenho pra fazer aqui no meu planner. Ver se eu tenho mais alguma coisa de importante ainda pra hoje. Pra fazer. E se não, já vou começar a tomar banho. Me organizar pra ir pra faculdade. Pessoal, agora eu vou tomar um banho. Pra mim começar a me arrumar pra faculdade. Na verdade, não me arrumo. Eu só visto uma roupa e pronto, gente. Não vou lavar cabelo. Não faço maquiagem. Não faço nada. Só no primeiro dia de aula que a gente se arruma. E vou comer alguma coisa antes de sair também. Porque eu estou sem grana pra gastar na faculdade. Não tô podendo gastar. Porque eu tava gastando quase 10 reais todos os dias. E isso é fora de lógica, né? Porque não tem isso tudo pra ficar gastando à toa no fim do mês, não. Então, vou comer alguma coisa antes de ir também. Pessoal, e não é que caiu chuva. Tá chovendo. Tava cama no banho, né? E depois que eu tomei banho, o Paulo chegou. E o bebezinho de novo, gente. De novo. Murchou totalmente mais ainda. Só que agora do lado contrário. E do outro lado ficou molenga. Meu Deus. E dessa vez o Paulo conseguiu ver. Só que dessa vez eu não me aguentei, gente. Eu fiquei realmente muito emocionada. Porque ele pôde ver também. Ele pôde passar a mão. Ele pôde sentir. E foi um momento muito gostoso. E eu nem peguei a câmera pra gravar. Porque tava, sabe? Maravilhoso mesmo. Curtindo ali o nosso bebê. A gente tava conversando com ele. O Paulo pedindo pra ele vir logo. E eu falando. Calma, meu filho. Espera mais um tiquinho. A mãe ainda não está pronta. Pra você vir. E é isso, gente. Tem momentos que não dá nem pra gravar, não. Parece que se gravar estraga, sabe? Que é muito maravilhoso. Minha mãe mandou um lanche pra mim. Vou comer aqui antes de ir pra faculdade. Então tem ali minha peta, né? Que eu queria comer ela. Mas eu vou comer o lanche. Porque senão a mãe aperte. Então é isso. Pessoal, eu já tô indo pra faculdade. Tô aqui com os trem. O Paulo tá com o carro ligado ali já. E tá chovendo. Mas a gente já vai. Se a senhora tá latindo. Porque ela se ligou o carro. Ela sabe que a gente vai sair. E aí, se eu tiver de gravar alguma coisa na faculdade. Eu gravo com o meu celular. Se não, quando eu chegar. A gente conversa mais um pouquinho. Tá bom? E aí, se eu tiver de gravar alguma coisa. Gente, hoje é outro dia. E eu só queria retratar que o bebê tá mexendo demais. Demais, gente. Demais. Eu fiquei aqui quase uns 5 minutos filmando pra vocês. Tá bem... Sabe? Olhando assim, eu vejo mais. Na câmera, é mais complicado de pegar. Porque só tem uma barriga branca, né? Nesse vídeo mesmo, eu até comentei com vocês. Que no mesmo dia que eu gravei. Ele mexeu tão forte. E foi visível. O Paulo veio que eu me emocionei. Não contive. Não aguentei. Chorei. Ai, meu Deus. Que gracinha. Mas ele tá aqui chuta, gente. Como eu disse na outra, só uma perninha dele tava de cá. E ele tá aqui chuta. Não sei se é chute, né? Não sei o que que é. Mas, nossa. É só assim, ó. De tardezinha. Vai começando a escurecer. Ele vai entrando na ativa. Ai, gente. Realmente eu tô tão ofegante. Cara, pra você ver. Eu tô deitada, parada. Eu tô ofegante. Mas é isso. Me conta aqui nos comentários. Quando que você sentiu o seu bebê. Que você teve certeza que era ele. Agora. Só agora que eu pude falar. Não. É o bebê. Antes eu sentia. Mas não era algo que... Era visível. Não era algo que outras pessoas conseguiam sentir. Igual o Paulo sentiu. Era só eu mesmo. Sabe? Por dentro. Parecia que tinha uma coisa flutuando lá. Agora já é mais real, né? E aí, pessoal. Gente. Hoje a Anja gravou pra vocês. Ela mostrou pra vocês. Que o nosso bebêzão tá mexendo. E você vê a gracinha que ele tava. De um ladinho mais altinho assim. Que ele teria mais fofo. E do outro lado molenga. Do outro lado molenga. E do outro lado ele tava... Acho que aquilo é a cabecinha dele. Você acha? Não acho que era. Gente. Que coisa mais fofa. Que coisa mais linda do mundo. É a primeira vez que eu vejo o bebê mexendo. É a primeira vez que eu vejo o bebê mexendo. E eu quero que ele mexa mais. A gente tá sentindo ele, né? Porque eu nunca pego, sabe? Assim, no fraga. Só depois que a Anja fala comigo. Porque quando a Anja fala assim. Tá mexendo, amor. Tá mexendo. E eu ponho a mão e não sinto. Mas ela sente que tá mexendo. E eu não dou conta de sentir. Porque ela tá dentro dela. Não tem como. E agora eu vi que... Hoje tava mais altinho, entendeu? Dessa vez eu consegui ver a barriguinha dela. E ela tá uma coisa mais fofa do mundo. Eu tô doidinho pra sair logo, né? Mas parece que não sai. Parece que é pediumento. Meu Deus me livre. Eu não quero que saia, não. Pra gente ficar mais de mim. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. E que vocês ajudam bastante deixando seu like. Porque assim o YouTube vai saber se você tá avaliando e gostando do vídeo. Se você não gostou, não tem problema. Só deixar o dislike. Que vai tá avaliando do mesmo jeito. Entendeu? Mas eu agradeço vocês por estar fazendo parte dessa família. Fazendo parte desse momento que a gente tá passando. Esse momento incrível. E eu agradeço cada um de vocês mesmo. E que cada dia vocês possam estar mais presente conosco aqui nesse canal. E fazendo parte conosco dessa família. E aguarde que tem muita coisa boa. E é isso aí, galera. O quartinho do bebê. O quartinho tá chegando. A gente vai gravar tudo pra vocês. A gente vai na capital fazer o enxoval do bebê. A gente vai mostrar tudo pra vocês. A gente vai mostrar pintando o quarto. A gente vai mostrar decorando o quarto. Porque a gente não começou ainda. Porque é falta de tempo mesmo. E o da Ângela. Falta de tempo. Na verdade, a gente tem dinheiro. Tem. Falta o tempo. Na verdade, o dinheiro não caiu. Vai cair agora o dinheiro. Assim que o dinheiro cair, a gente vai em Goiânia. Eu vou ficar dois dias lá comprando tudo. Vai eu e ela, a mãe dela. E é isso aí, galera. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E seguir a Ângela no Instagram. Ela vai deixar o arroba dela aqui embaixo. E vocês sigam ela lá, certo? Beijo. Fica tudo com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto